Olá gente, chegamos em Munique, viemos de trem, como vocês podem ver, e estamos aqui hoje para ir no consulado brasileiro com os nossos filhos para resolver uns pepinos junto com eles. Pepinos, na verdade, é questão de prolongação de alistamento militar, eu acho que se chama. Então, uma vez por ano tem que vir para cá, para não ser chamado, vamos dizer. E nós conseguimos pegar uma passagem, que vale para 4 pessoas, e a passagem de trem, e custou 31 euros, o que significa 124 reais. E inclui o transporte dentro de Munique, de trem ou de metrô, e a ida e a volta de Gamisch para cá. Gamisch fica mais de 100 km daqui. E vale o dia inteiro. Pois é, agora vamos pegar metrô ainda, pelo jeito, né? O que as meninas disseram. Ah, porque eles conhecem bem Munique, né? Levam os dois velhinhos juntos. Vamos da cidade para nós. Eles se sentem assim. E está tudo incluído nessa passagem que eu falei antes. Super legal, super bacana, e ela se chama Werdenfeldticket. Ficamos no consulado então, vamos ver. Pois é, fomos ao consulado e tivemos uma boa surpresa, uma boa notícia, é que mudou a lei e a partir do dia 4 de janeiro de 2016, A gente, quer dizer, residentes no exterior há mais de 3 meses, ou após 28 anos de idade, pode requerer no consulado o certificado de dispensa de incorporação. Isso foi uma ótima surpresa, quer dizer, a gente não precisa ir mais todos os anos, cada ano para lá e pegar uma assinatura e tal. E vamos entrar e fazer esse pedido. Muito legal. Também para vocês que estão fora do Brasil e tem filhos que vão ser chamados um dia para o exército. Muito legal mesmo. Obrigado. Obrigado.